Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tô iniciando aqui mais um vídeo no canal, tá? E eu quero mandar um beijo, né, a todos vocês, aos novos inscritos que estão chegando, né? Sejam todos bem-vindos ao meu mundinho aqui, né? No meu canal, simples gente, mas acolhe todo mundo, tá bom pessoal? E a todos vocês também que já estão comigo há mais tempo. Beijinhos, meus amores. E hoje é terça-feira, né? Vou iniciar aqui um vlog, né, de rotina normal. Coloquei já o feijão no fogo, gente, o feijãozinho no fogo, né? Mas estou pensando muito em fazer, em fazer, em lavar, pessoal, em lavar minha cortina aqui, ó. Que já está precisando, né? Porque ela tá sujinha aqui, ó. Ó, manchou aqui, foi minha filha melou aqui com batom. E eu tô precisando muito lavar essa cortina, eu não tô aguentando mais. O sol está bem bonito, né? Mas como eu não dou sorte, eu não sei o que é isso. Quando eu invento de lavar roupa ou qualquer outra coisa, começa a chover. Mas, gente, eu não vou poder aguentar, esperar, né? Vou arriscar. Qualquer coisa eu coloco outra aí no lugar, se não... Se não enxugar, né? Porque eu tenho um fogo de cortina, só tenho duas, gente. Uma é lilás e uma é essa aí. Então eu vou pegar aqui o tripé. E vamos embora pra mais um vídeo no canal. Tchau. 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 Quando eu fui ali no mercado, eu comprei esse Ariel aqui. Esse sabão em líquido Ariel. Gente, eu usava tanto desse sabão Quando eu usava esse sabão Nem precisava Usar maciante Só usava ele porque ele é um cheirinho muito gostoso Aí eu, pra matar a saudade Eu peguei que tava um precinho Acho que tá bom, não sei Vocês aí que compram Me diz aí se tá bom aqui O valor aqui do sabão, tá? Aí foi R$7,90 Aí comprei também um downing Foi R$10,00 E mais um álcool, gente Foi R$5,00, ó Álcool R$70,00 Pra eu poder higienizar as coisas Bom, meus amores Eu vou usar esse sabão aqui Que eu mostrei pra vocês ainda há pouco Que eu fui comprar Eu vou usar agora na coxinha, tá bom? Enquanto tá lavando ali a cortina, né? Vocês viram Talvez eu dou um jeito na geladeira, gente Feijão tá todo no vapor, gente Agora eu vou dar um jeito na geladeira Que sem mentira nenhuma, gente Já faz um mês que eu não vim pra geladeira Então tá Então tá Caso sério Um mês e meio Um mês o quê? Um mês e meio que eu não vim pra geladeira Um mês passado eu não vim Então, gente Tá bem complicado Vou mostrar pra vocês aqui O gelador tá desse jeito Bagunçado Geladeira tá desse jeito, ó Não costumo colocar panela Mas ontem eu fiz frutapão, gente Aí não tinha uma vasilha pra botar Eu coloquei assim mesmo, né? Na hora da preguiça Coloquei Aí aqui tá assim Tá meio sujinho, gente, ó Meio bagunçado mesmo Meio, meio, meio Tá? Então, vamos lá Eu lavei aqui as partes dos compartimentos, minha filha vai enxugar agora e tirei essa parte aqui das verduras, que por sinal não tem quase nada, e vou lavar agora aqui também para enxugar e adiantar rápido. Música 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 E aqui pessoal, ficou bem limpinho também, ó, não quer focar. Ficou os ovos, coloquei os ovos aqui, né, porque eu tinha lavado, já fazia uns três dias que eu tinha lavado, tava ali no escorredor, eu coloquei aqui pra poder tirar dali, gente, tá? Aí aqui tá bem limpinho, ó, vocês viram que eu tirei tudinho aqui esses compartimentos aqui, ó, Deus, ó, eu vou cobrir aqui, ó, aí aqui tem os margarinas, aqui tem um�os, ó, ou aqui tem as margarinas, ó, aqui tem a batata doce, cozinheza, ali tem melancia, melã, ó, melancia, melã e banana com o peito da cozinha. Ficou bem limpinho, gente Geladeira Ok por aqui Graças a Deus, até que enfim A parte do congelador Eu terminei de limpar agora Depois do almoço, tá? Porque eu dei uma paradinha pra poder cuidar do almoço Aí aqui tá bem limpinho Limpei tudinho, coloquei de novo algumas coisas aqui Aqui ali é coxinha congelada Aqui é biomassa Peixinho Caxeira Cajá Peixe Uma carninha aqui Olha só, gente Aí tá assim, tá? Tem muita coisa não, mas O importante é que está limpinho, tá, gente? Cortina Tá, ó como tá bem alvinha Tá? Tô bem limpinha ela Mas olha só como está O tempo, pessoal Olha só como fechou Já caiu uma aguinha aqui É o chão molhado Ó Olha só Eu disse a vocês que eu não dou sorte Olha Fechou o tempo Fechou o tempo Chuva escando, ó E agora, pessoal? Eu disse a vocês O sol estava bem azulzinho E agora Já está assim Socorro Chuvindo Agora aqui está mesmo Ó Muita chuva, hein? Ó Tá vendo? Aí agora eu vou Eu já escorri Enxaguei aqui, ó Aí estou deixando aqui Para poder ir escorrendo, né? Aos poucos Quando é bem escorridinho Aí eu vou Veja o que eu faço, gente Mas ficou bem alvinha Aí eu não consegui, meus amores Olha só, amigos Eu não consegui tirar Essa Coisinha aqui, né? Da cortina Tentei tirar Mas eu com medo de quebrar Eu disse Não, vai com tudo mesmo, né? Seja o que Deus quiser E graças a Deus Ó Não Não quebrou Tá? Ó Nem saiu a tinta Aqui a parte de dentro Ó Não saiu Tá tudo direitinho, né? Graças a Deus Menos mal Eu vou deixar escorrer bastante Para depois Ver o que eu faço Com os bichinhos aqui Gente, isso aqui é maravilhoso, tá? Vai fazer parte dos meus queridinhos, né? Pois é Vamos lá Aprei muito Até que abriu Abriu ali o sol Né? Então eu coloquei aqui, ó A A cortina, tá? Aquelas duas manchinhas ali, gente Não saiu de jeito nenhum Né? Mas o restante das coisas Né? Que tava bem sujinha Aí saiu, gente Ó Tá maravilhosa E o sol O sol aqui já foi embora, né? Mas pelo menos não tá chovendo Dá pra escorrer bem a água, né, gente? Graças a Deus Obrigada, senhor Então é isso, pessoal Eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Pessoal Pra não ficar muito longo Porque Vocês não viram, né? Que eu não gravei nesse vídeo Mas eu fiz almoço Temperei feijão Assei peixe Passei pano na casa Aí tá tudo bem Isso eu vou dar só um spoiler aqui, né? Tá tudo, ó Pratos, os lavados Aqui, ó O chão tá bem Bem limpinho Eu limpei fogão Tudinho Aqui tem um milho aqui Que eu tô Terminando de esquentar Pra mais tarde a gente comer E é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Né? Como eu tô suada Toma um banho lá o cabelo Espero que vocês tenham gostado De me acompanhar, né? No dia de hoje Beijos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo, gente Agradeço sempre a vocês Pelo carinho Tá? Pelo seu joinha Pelo seu comentário Mesmo se vocês Que não gostam de comentar Mas te agradeço Mesmo assim Pela sua presença aqui Tá bom? Beijos Tchau, tchau